Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Então no vídeo de hoje o que nós vamos aprontar? Hoje chegou o grande dia, que vai ser um projeto de serviço que alguns membros da igreja vão realizar aqui na minha casa porque a gente vai revocar a parede ou salpicar a parede, salpicar a parede vai ter se meto na parede, né? Na minha parede lá de fora, que é a parede que é do lado da casa do vizinho. Então, ainda bem que os vizinhos são membros da igreja e eles... Mesmo a gente falando só de última hora, eles não deram muita bronca, sabe? Eu acho, eu espero. Mas enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo porque é um momento muito esperado na minha vida. Pelo menos agora o meu bendito gesso não vai cair assim com muita facilidade porque todas as vezes que chove, infiltra, sabe? Eu acho que essa é a palavra, infiltra a parede. Fica muito, muito, muito molhada. E caramba, é um saco. Assim, é uma tristeza, na verdade, ver quando tá chovendo, a sua parede toda encharcada, sabe? Aí a água fica entrando pelas beiradas da janela porque os caras que colocaram a janela não colocaram. E tamparam os buracos do lado. Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Eu tô coçando aqui a cabeça porque essa parte aqui da minha cabeça é a que mais coça. Aleatoriamente falando. E é isso, eu vou mostrar pra vocês agora a parede lá fora. Como é que tá, assim por cima, porque eu não vou entrar na casa da vizinha agora, né? E é isso. E eu vou começar a organizar aqui pro canal. Minhas irmãs, você é a cozinheira, né? Dos trabalhadores. Eu me senti agora, no queijo, eu me senti agora como se a gente morasse numa fazenda. Ou trabalha num restaurante. Essa sobrinha só não é mais grande, é porque é uma só. Só sobrinha e só tia, não? Olha, ela vai passar por cima ali, ó. Vai ligar só aqui. Vê, Nelu, já chorou, ó. Olha, tá vendo que todo mundo chora quando o senhor fala? Eu estou vendo, né? É, ué. Hoje a obra não é só na minha casa. A gente vai ser na cozinha de mãe, que eu vou mostrar pra vocês quando ela estiver pronta. Esse é o meu sobrinho que está fazendo o trabalho de assentar a... Como é como se chama? Cerâmica. É a minha casa do meu. Como é que a senhora está se sentindo hoje? Feliz, feliz. Todo mundo trabalhando, a mão na obra. Já que conseguimos chegar nesse dia de rebocar a parede. Feliz, porque assim não vai entrar água pra dentro, né? Não é, mãe? É, mãe, a gente está tão bonita nessa câmera, não está não, é? Mãe, eu estou neidinha. Põe na barra da cabeça. Show! Mãe, ela está tomando o banho de sal. Né, irmã? A cozinheira é hoje, a Juliana. Bora lá, vamos para aqui, tem um monte de coisa que eu vou mostrar isso pra vocês. Olha só. Ele já está trabalhando. Arthur lá, supervisionando, né? O trabalho, né? Tem que ter, né? E Lulu? A supervisora Mirim. Olha aí, ela. Vou mostrar pra vocês agora qual é a parede que vai ser rebocada hoje. Essa parede aqui, a frente da minha casa. Não sei nem se estou conseguindo mostrar pra vocês. Aqui, a frente da minha casa. E aqui, essa parede, ó. Todinha. Elão. O seu nome já está ali. Esse aqui é o quintal da vizinha. Que eu não vou mostrar o quintal da vizinha, né? Eu vou mostrar só a parede, assim, de cima. Que eu não sei nem se eu estou mostrando. Ó. Estou vendo? Ali é a janela do quarto de Kira. E é isso. É isso que a gente vai fazer hoje. Gente, mostrando pra vocês como é que ficou, ó. A parede ficou assim. Não vou mostrar muito por conta que... Pra não mostrar o terreno do vizinho. Mas ficou todo assim. Aí ficou só faltando essa parte aqui, ó. Né? Isso aqui, com meio saco de cimento, ou menos do que isso, a gente termina. Pronto. Só ficou faltando isso. E os meninos fizeram tudo isso aqui. E pra baixo também. Minha antena. E banhia. Né, mãe? Então, gente, terminando o vídeo por aqui. Porque eu esqueci. Deixa eu aproveitar e mostrar a cozinha de mãe. Que foi, né? O mesmo dia. Olha só. Deixa eu mostrar a cozinha de mãe. Como ficou. Só tá um pouquinho bagunçado, ó. A pedra de mármore. Deixa eu mostrar assim. Vendo? A cerâmica foi o meu sobrinho que colocou. Como vocês viram. Tá aqui a frateira de maré das neves. A geladeira. Fogão novo. Ó. A pia ficou toda assim, ó. Foi o meu sobrinho e meu irmão que fez. Essa pintura aí foi eu, né? Pintei de verde ali. Pintei de verde ali. Tá? E é assim, ó. Como ficou. E é tudo amarrado por causa das meninas. Principalmente de Lulu. E aí, gostaram? Comentem aqui embaixo se vocês gostaram da cozinha nova da minha mãe. Mas é isso, minhas... Finalizando o vídeo, né? Meu bem. Gostar da cozinha de manhã. Foi rebocado. Graças ao senhor. Agora o senhor pode mandar chuva, né? Mas muito não. Porque vai que o negócio teria, né? Né? Não sei. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa teu like. Convida teus amigos e teus amigas. Pra se inscrever aqui no canal também. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.